Islam Mahashev atropelou o Bobby Green no último sábado, como vocês viram, e escutou da boca do Dana White, que vai enfrentar o vencedor de Charles Dubron versus Justin Gates. Com o tiroshot dos leves garantido, e aqui uso muitas aspas, porque vocês sabem como a banda toca numa categoria povoada por Conor McGregor e Nate Diaz, já foi o suficiente para as principais casas de apostas abrirem as odds para o duelo entre o campeão, Charlinho, e o bicho-papão, Islam. Antes de qualquer coisa, vou sempre bater naquela tecla. Tem que vencer o Justin Gates, que tem resistência e poder de nocaute muito acima da média. Charles conquistou a duras penas o favoritismo para essa luta, mas o Ressler está longe, muito longe de ser serviço dado. Agora, se passar, esse duelo ultra-antecipado promete ser épico. Essa, inclusive, é a opinião de Rabino Magomedov, abre aspas. Se o Charles vencer, vai ser uma luta fantástica, muito grande para o UFC. 11 vitórias seguidas contra 10. O Islam precisa lutar com alguém de alto nível, como o Charles. O UFC precisa fazer isso. Com tudo isso dito, os apostadores estão prevendo um amasso do desafiante, porque Mahashev abriu como favorito na proporção de 4 para 1. E sim, você não ouviu errado. A essa altura do campeonato contra um colega Grappler, o maior finalizador da história do UFC, segundo a maioria daqueles que botam a pele em risco, apostam, vai sucumbir. E aí você me pergunta, tem lógica isso? Por um lado, tem. Ainda que Bob Green e Dan Hooker não fossem caras da luta agarrada, finalizá-lo sempre foi tarefa difícil. E o Islam fez isso com o pé nas costas. Mas a análise mais preocupante é quando olhamos para as lutas contra o Davi Ramos, campeão do ADCC, e o Thiago Moisés, dois faixas pretas de altíssimo nível. Contra o primeiro, o Islam fez ground and pound violentíssimo por um round inteiro e passou impune. E o segundo ele finalizou. Por tudo que foi dito e mostrado até hoje, creio que o russo tem confiança suficiente para se embolar com o Charles. Claro, buscando a posição de topo para bater. Vale aquela outra lembrança, eles não vão lutar nem jiu-jitsu e nem submissão. Vale o soco, e isso por si só muda completamente a dinâmica. Para quem não lembra, a parte da vitória do Frank Edgar sobre o próprio Charles foi no chão, batendo por cima. E a vitória do Charles sobre um grande wrestler, como o Michael Chandler, foi em pé, no calteando. Sim, é bem verdade que Charles já finalizou bons wrestlers, como Darren Elkins, Clay Guida, Nick Lentz e Kevin Lee. Mas vamos concordar aqui que nenhum deles é do nível do Islam. Então, quem olha por essa ótica, claro, vai dar o favoritismo para o campeão mundial de combate sambu. Mas toda a história tem dois lados, e quem crê que Charles vem firme para mais esse desafio, também tem muita informação para sustentar sua tese. Em primeiro lugar, contra o Davi Ramos, o Islam Mahashev não buscou a queda nos dois primeiros rounds. Ou seja, deixou o próprio ponto forte de lado, porque entendeu o perigo, o grau de dificuldade, que o campeão da DCC poderia criar no solo. O ground and pound chegou só no último round, quando o brasileiro já estava mais cansado. E detalhe, eles foram para o chão depois de uma joelhada, e não uma tentativa de queda. Isso quer dizer, o Islam nem correu o risco de levar uma guilhotina ou um triângulo de mão, que, diga-se de passagem, são especialidades do Charles, tentando entrar nas pernas. E se esse tipo de respeito se repetir, e é bem provável que se repita, Charles e Islam podem trocar por rounds inteiros. Como vimos há duas semanas no Bellator, no confronto entre o jiu-jiteiro Neyman Grace e o Rashford All-American Logan Storley, 25 minutos de kickboxing. E aqui entre nós, quem garante que o russo leva vantagem no setor? O único cara que ele nocauteou em pé nos últimos 11 anos foi o Gleison Chibau. Charles causou inegavelmente mais danos num passado recente. Eu não acho que há nenhum grande desequilíbrio entre eles em pé, mas ainda assim votaria no Charles. Sim, também há diferença de nível de competição. O Islam está passando tranquilo pelo pessoal de fora do ranking e até alguns top 15. Mas o cara mais bem ranqueado que ele venceu era o número 6, que já até desceu, foi pro peso pena. E o Charles passou em sequência por Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler e Dustin Poirier. Todos esses já lutaram por ou vestiram um cinturão do UFC. O Islam nunca teve um adversário dessa estatura. Pode ser que ele venceria todos eles? Até pode, mas é especulação, enquanto o Charles já foi lá e provou. E como ele vai se comportar também psicologicamente na sua primeira luta principal de um pay-per-view com toda a expectativa de um país de virar o novo Habib? Não sabemos. E ainda que contra a competição do mais alto nível ele seja tão bom no chão quanto aparenta ser, contra o Charles ele não vai avançar a posição, passar a guarda, montar, pegar as costas como bem deseja, com toda essa facilidade. Provavelmente nem vai. O que, claro, dificulta o ground-upound. Corre ali também risco de cansar, errar um movimento e acabar finalizado. Risco que ele não corre contra 99% da categoria. Então, por tudo isso, acho que o favoritismo na proporção de 4 para 1 é um exagero grosseiro. No final das contas, Charles Dubronx vs. Slam Mahashev é o jogo de xadrez mais aguardado desde Gary Kasparov contra o computador Deep Blue. E pra mim, é 50% pra cada um. Mas, claro, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista itinerante. Como vocês podem ver, ainda não estou em casa e por isso não gravamos o podcast nessa segunda-feira, segunda de carnaval. O pessoal tá viajando, não deu pra conectar todo mundo, mas segunda-feira que vem voltamos com o podcast em horário normal. Beleza? Se curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo, ajuda bastante o canal a seguir avançando pelo YouTube. Se inscreva também pra não perder nenhuma resenha. Não vou nem mais fazer jabada às camisas porque eu não trouxe a camisa do sexto round aqui pra viagem. Mas não percam a minha última resenha que foi exatamente sobre a luta Slama Rachev vs. Bob Green os detalhes um pouco mais técnicos e é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.